O que é a mulherada? Dezoito anos, todo mundo perguntando Por que cê tá solteiro e não tá namorando? Andando de mãos dadas, dando beijo na boquinha Vindo semana, dois e depois de seremia Amigo, eu não soube se eu já vivi desse seu jeito No começo é bom e depois vem de desespero Saia pra tomar numa gelada, a mulher só brigava E senta aqui comigo e pega um copo e não esquenta Namora pra que se ser solteiro é o esquema A noite é na boate e quem pega pegou Avisa a mulherada que o agora começou Que tá solteiro, grita, e grita, e prefiro sofrer Ninguém saca do que é de amor Que tá solteiro, grita, e grita, e avisa a mulherada Que o agora começou Que tá solteiro, grita, e grita Isso é Daniel Trinari, entende? Amigo, eu vou subir, sou jovem, vi desse seu jeito No começo é bom e depois vem o desespero Saia pra tomar uma gelada, a mulher só brigava E sente aqui comigo, pega um copo e não esquenta Não é hora pra que esse seu sujeito é o esquema A noite na boate e quem pega pegou Avisa a mulherada, que o agora começou Quem tá solteiro grita, 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 grita Prefiro sofrer de ressarcar do que de amor Quem tá solteiro grita, grita Avisa a mulherada, que o agora começou Prefiro sofrer de ressarcar do que de amor Quem tá solteiro grita Avisa a mulherada, que o agora começou Daniel Trinari, oi pessoal Tudo bom, Daniel? Faz tempo, hein? Tudo ótimo, faz tempo, já tava com saudade de você Como é que tá a vida? Bem demais, graças a Deus Como é que são os shows? Tô fazendo bastante Hoje a gente tem, se não me engano, Salomé e Acherito, né? Icaritó, Salomé e Icaritó Minha produção ali me informou Cadê a produção? Tá ali gritando ali, né? Salomé e Icaritó Isso, Salomé e Icaritó Hoje? Isso, hoje Aqui em Manaus a gente tá fazendo bastante shows A galera que quiser acompanhar a agenda de shows do Daniel Trindade É só seguir lá nas nossas redes sociais Daniel Trindade Oficial Lá tem todas as informações que você quiser saber sobre nosso trabalho Tá ótimo Rede social do Daniel Trindade tá aí embaixo Fica ligado no Facebook Daqui a pouco eu tenho Instagram também Qual é o Instagram, Daniel? Daniel Trindade Oficial Pode procurar Vai ver a foto dele que você vai encontrar lá, tá? Então fica ligado que o Daniel vai ficar com a gente aqui durante todo o programa E você que tá aí do outro lado fica também ligado no Roberto Cabrini Que dia 30 ele vai tá aqui fazendo aquela super palestra Sobre jornalismo investigativo Dá uma olhada aí, vê como é que vai ser Você que é profissional e estudante de comunicação social Participe da palestra Não Basta Ter Pauta Tem que ter coragem Com o jornalista Roberto Cabrini Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática A palestra será realizada no dia 30 de novembro no Manaus Plaza Shopping Às 19h As inscrições gratuitas são pelo Portal em Tempo Viu aí? Ninguém pode perder todas as informações que você obtém pelo Portal em Tempo De como se inscrever Mas já fica sabendo que são 2kg de alimentos não perecíveis Não pode levar sal, pelo amor de Deus, tá? Ninguém leva sal não 12h02min A gente vai lá pro Japiim A nossa matéria de comunidade hoje vem de uma lixeira viciada Você que tá do outro lado ligado vai acompanhar agora a denúncia da comunidade Porque lixeira viciada significa políticas públicas de saúde precárias É isso que significa Significa doença Significa problema, transtorno com os moradores E o Japim na Zona Sul que tá reclamando dessa lixeira viciada não pode ficar por aí não O Vitor Gouveia foi lá acompanhar Que além da lixeira tem uma denúncia também de uma quadra de esporte que está abandonada Os jovens em vez de estar se ocupando fazendo esporte, praticando esporte Estão na rua porque a quadra de esporte está abandonada O Vitor foi lá conferir e traz os detalhes pra gente Roda pra mim Olha Márcia, nós estamos aqui no bairro Japiim 1 Mais precisamente no Beco São Sebastião E eu vou te dizer uma coisa Márcia Ainda bem que televisão não tem cheiro Porque ó, tá insuportável ficar aqui nessa situação Vou pedir pro Rui mostrar aqui o lixo Os moradores aqui do Beco São Sebastião estão reclamando dessa lixeira viciada E não são só os moradores do Beco que jogam lixo não Eles falam que toda a comunidade aqui ao redor estão jogando lixo aqui E tá trazendo problemas aqui pra eles Tanto a questão de saúde pública, rato, as crianças, passam muitas crianças aqui, né? E eles estão reclamando sobre isso A dona Aurene aqui vai reclamar pra gente, vai falar sobre a situação desse lixão Quanto tempo isso já vem? Vocês já tentaram reclamar? A gente já foi várias vezes lá, entendeu? E não fazem nada, fica continuando do mesmo jeito Assim disse aqui, olha, tem dias que você não consegue passar aqui Com tanto fedor, é rato, é o bueto pessoal do conjunto todo Não é só daqui não É uma lixeira viciada mesmo aqui, porque todo mundo joga lixo aqui E a gente tá querendo também que eu faça alguma coisa pra ver se Tira esse lixão daqui E notifica o dono do terreno, porque ela não vem nem olhar aqui pra ver o que ela faz Dias de chuva, como é que faz? Esse lixo desce? Desce tudo, isso aqui fica uma porcaria, fica uma porcaria No dia desse a gente fiz uma limpeza aqui todinha, a gente limpa, junta no saco do dia Aí quando é no outro dia tá pior de novo Nas imagens aí do Rui Mendes a gente vê que é muito lixo mesmo E o cheiro é insuportável Agora imagina as crianças passando pra ir pra aula O pessoal saindo cedinho pra ir trabalhar E ter que aturar esse cheiro, esse mau odor Que fica aqui nessa esquina, bem na entrada do Beco São Sebastião E o problema, não é só lixeira viciada não Me falaram que a quadra aqui da comunidade também Tá em situações bem precárias E nós vamos pra lá agora, pra ver essa situação lá com os moradores É, Marcel Asmar Isso aqui era pra ser uma quadra Era pra ser, né? Mas só que com esse mato todo parece mais uma floresta Nós vamos entrar agora aqui nessa quadra poliesportiva A única quadra que os moradores dessa comunidade aqui tem pra diversão Pras crianças virem jogar uma bola Pras meninas virem jogar um vôleizinho Mas só que como é que vem praticar esporte numa quadra dessa Vou pedir pro Rui mostrar aqui as grades do lado A maioria estão quebradas Algumas estão faltando algum pedaço de ferro É muito mato Muito lixo também Que tem espalhado aqui pelo lado Então como é que um pai de família Uma mãe de família Vai deixar seu filho vir brincar numa situação dessa? Não deixa, né? Nós vamos conversar aqui com um dos moradores Que vai falar pra gente um pouquinho da situação dessa quadra aqui Há quanto tempo já tá? Estamos aqui com o Didi, né? Fala pra gente quanto tempo já tá nessa situação Há mais de 15 anos que ela tá assim, entendeu? E já chegamos com a prefeitura E como eu falo sempre, nada fez, entendeu? Então aqui é o único local desse jovem vir jogar bola Pela parte da tarde e pela noite E eu tenho uma gravante Muitas vezes tá apagado os refletores Iam passar as pessoas pro colégio Passando escuro, viram perigo Então aqui é o único lugar de esporte Pra comunidade é aqui A quadra do Japão Então vamos falar da quadra do Japão O que nós precisamos daqui É trazer a juventude pra cá de volta Jogar sua bola, bater seu futebol Entendeu? Aqui é calmo pela parte da noite Mas fica escuro muitas das vezes Às vezes o pai de família chega Às seis horas da tarde, cinco horas da tarde Quer bater uma bola Como é jogar nessa quadra? Então pedimos essa ajuda Que vem agitar Para que a nossa juventude Volte a jogar bola Volte ao esporte Porque o esporte é o começo de tudo, né? Isso aí O esporte e a educação São o começo de tudo E essas são as reclamações aqui Dos moradores do bairro Jabinho Na primeira situação nós vimos Aquela lixeira viciada E agora essa quadra Que tá totalmente Sem nenhuma condição De ser usada Nós pedimos aí Às autoridades competentes Que elas possam tomar Uma providência Que os moradores aqui Do bairro Jabinho Possam se divertir Possam ter um local Pra eles praticarem Um pouquinho de lazer Volto com você no estúdio, Marcel Obrigada, Vitor Gouveia Acima de qualquer coisa O lazer hoje em dia Significa ocupação Um lazer ativo Um lazer onde as crianças Possam se reunir Entender o que é espírito esportivo Entender o que é trabalhar Em equipe Pra poder Virar adulto Onde os jovens de hoje Virem adultos Ativos no seu trabalho Empreendedores E entendedores De que trabalhar em equipe Às vezes é dar uma recuada Pra que o outro cresça Isso tudo está resumido No lazer e na prática de esporte Agora É um problema Essa questão aqui do terreno Porque deixa eu dizer Uma coisa pra vocês Que estão aí do outro lado A mulher é dona do terreno Mas não é ela Que está jogando esse lixo aí Estou enganada? Vou falar aqui pra Chicão Chicão Que está aqui na câmera 1 Estou enganada? Quem está jogando o lixo lá É a mulher? É a dona do terreno? Não é a dona do terreno Alguém está jogando esse lixo aí E quem está jogando esse lixo aí Não está refletindo Não está pensando no mal Que está causando Com relação à saúde Dessas pessoas Então a gente está vendo aí Uma situação precária Realmente As famílias têm O direito sim De reclamar Mas não é a dona do terreno Que está jogando o lixo aí O terreno dela está lá Se estivesse com uma mato alto Com bueiro entupido Com um vazamento de água Ou coisa parecida Até que a responsabilidade Seria dela Mas Não é isso que está acontecendo Quem está jogando o lixo lá São os moradores Agora Nós mantivemos contato Com a Secretaria Municipal De Juventude, Esporte e Lazer A Singel Que informou Que vai enviar uma equipe Ao local Para poder fazer um levantamento Das pendências do espaço E tomar as providências Para que essa quadra Fique adequada Para que os moradores Consigam usar essa quadra Para o destino Que ela foi O destino que ela foi indicada Ou seja Para o esporte Para o lazer Para uma reunião amistosa Para as famílias Ali do Japi E antes de mais nada A gente também Manteve contato Com a Secretaria de Limpeza Pública E não respondeu Para a gente Até o fechamento Dessa edição Com relação a esse lixo Que você está acompanhando aí É um problema sério É um problema sério Só que O caminhão de lixo Vai passar Vai levar o lixo Se o pessoal Não ficar mais educado Vai aumentar lixo O tempo todo Não tem tempo onde correr Olha O menino de 13 anos Está desaparecido A gente vai trazer daqui a pouquinho Depois do intervalo Ele está desaparecido Há dois dias Sabe por quê? Ele fugiu de casa Depois que a família descobriu Que ele era abusado Pelo avô Acreditem É destaque Que a gente vai trazer daqui a pouquinho Não sai daí não É um problema sério É um problema sério É um problema sério É um problema sério É um problema sério